Eu quero mostrar algo bem interessante pra vocês aqui, vem bem pertinho aqui, ó. Isso aqui é a viga baldrame, desse projeto aqui dessa casa no sítio que a gente tá fazendo. E vem cá, olha que interessante que tem nessa viga baldrame aqui, ó. Vou jogar um pouquinho de água aqui. O que vai acontecer aqui, ó, nessa viga baldrame nossa? O concreto, ele não suga a água, ó. Ele não tem o poder de absorver a água, tá? Dá uma olhada, deixa eu jogar aqui do lado só pra vocês verem, ó. Ele não consegue sugar a água, ó. Olha isso, tá vendo, ó? Dá uma olhada. A água bate e escorre, tá vendo, ó? Olha isso aqui, ó. Ela vai ficar aqui, ó, por um bom tempo, ó. Tá vendo? A água não tem o poder de penetrar dentro dessa viga baldrame. E por que que isso tá acontecendo aqui na nossa viga baldrame? Por que que, qual foi o objetivo da gente fazer isso aqui em todas essas vigas baldrame que vocês estão vendo aqui, todas essas estruturas. E depois, quando a gente começar a subir as paredes também. Isso aqui, ó, foi esse produto que a gente utilizou. Esse aqui é o SS Concreto da Dry Leves, tá? Édipo, o que que é esse produto? O que que esse produto faz? Esse aqui é um hidrofugante pro nosso concreto. Você que sofre com umidade no pé da sua parede aí na sua casa, provavelmente não foi usado esse produto. Agora a dica é pra você que tá construindo, tá? Você que tá iniciando a sua construção. É o nosso caso aqui, ó. Aqui a gente tem rodeado, em toda essa residência, as nossas vigas baldrames. E desde o pezinho aqui, desde o início, a gente já tá tratando com os produtos corretos pra gente não ter patologias futuras. Nessa residência aqui, a gente não vai sofrer com aquela umidade no pé da parede. Por quê? Tudo isso que você tá vendo aqui, essa terra, o solo, quando chove aqui em volta, tudo, isso aqui é um sítio, vai molhar o solo, vai encharcar, vai umedecer. Essa umidade, ela vai querer subir, vai bater na nossa viga baldrame com o SOS concreto. Isso aqui a gente misturou na massa do concreto, ok? E vai bater e vai ficar, ela não vai conseguir subir. E depois, quando a gente começar a subir as primeiras fiadas de bloco, a gente vai utilizar um outro produto, que é um próximo vídeo pra vocês, que eu vou mostrar também. Mas a dica e a ideia desse vídeo é essa daqui que eu queria trazer pra vocês, ó. Nossa viga baldrame, dá uma olhada, ó. A água bate e não tem o poder de aderir na nossa viga baldrame, tá bom? Então, tá aqui, ó. A dica pra você que tá construindo sua casa, você que tá aí construindo o seu imóvel, vai fazer suas vigas baldrames, coluna, viga e até mesmo a laje, tá aqui, ó. SOS concreto. Esse projeto aqui a gente tá desenvolvendo, tá acompanhando do zero essa casa, essa residência aqui, desde a fundação, que é o nosso caso, que vocês estão vendo aqui. Já postei um primeiro vídeo anunciando pra vocês aqui toda essa etapa, o projeto. E agora chegou a fase de eu mostrar a prova viva, que é justamente isso que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? Então, a dica do vídeo é essa. Vai construir a sua casa do zero e vai ter lá o baldrame, vai ter a sapata, vai ter as colunas, vai ter a laje. Usa o SOS concreto. Um hidrofugante que vai impermear ou impermeabilizar, melhor dizendo, toda a sua estrutura, tá? E você nunca vai sofrer com umidade no seu pé da parede. Essa é a dica que eu queria trazer pra vocês aqui nesse vídeo, pra deixar a nossa estrutura aqui, ó, protegida de qualquer umidade que vem. Ó, tá vendo? Aqui tá o desenho, o retrato do que muitas pessoas sofrem. O solo, a terra encharcada, começa a subir pelo rodapé aqui, pela viga baldrame. Ah, vai estourar onde? Na tinta. Nas primeiras fiadinhas de bloco lá da sua estrutura. Então, eu já tô evitando isso desde já, desde agora. Já tô evitando isso aqui desde agora. Senão, eu vou fazer de tudo pra que essa umidade não suba. E o melhor produto indicado pra você começar a utilizar é o SOS concreto. Tá bom, gente? Então, isso aqui é um projeto, como eu falei pra vocês, que a gente tá acompanhando, fez, desenvolveu do zero. Vai ter muitos vídeos saindo aqui dessa obra pra vocês. Um dos principais é esse, é o tratamento da estrutura com o SOS concreto. Vai ter o elastimento, a gente vai utilizar também aqui pra fazer a vedação, toda a impermeabilização, o cimento elástico, vai ter muita coisa aqui. Mas a dica principal é essa, pra você não sofrer futuramente com umidade no seu pé da parede. Garanto pra você que se você utilizar esse produto, o SOS concreto, desde a sua viga baldrame, usando os produtos corretos nas primeiras fiadas de bloco, nunca que você vai sofrer com aquela chata umidade no pé da sua parede. Tá bom? Esse produto aqui, tá na loja do Escuta o Veio, nosso parceiro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês, o link do site Escuta o Veio, aqui embaixo na descrição. Clique aí, vá até lá, você pode comprar esse aqui, se eu não me engano, é de um litro, faz muita coisa. Vou deixar a descrição também aqui desse produto, pra você entender melhor sobre ele. E se você ainda colocar o cupom ARK7, aqui nosso parceirão Dry Leves, Escuta o Veio, você ainda tem um descontinho lá, desse produto que eu tô utilizando aqui, e que eu tô falando pra vocês, que vai me ajudar aqui nessa obra, nessa construção do zero, e que pode com certeza ajudar você também. Tá bom, gente? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.